Com os sentidos erros estão alegres Convida a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz Seu amor não tem de ti Em seu perdão encontro paz Amar com Deus É o que preciso Pois Ele é fonte de correr Sobre Ele a vida faz sentido Pois vida a força será viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor não tem limite Em seu perdão encontro paz Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor não tem limite Em seu perdão Em seu perdão encontro paz Em seu perdão Amém Amém Cantarei o fone se encontro com Deus Amém Amém Amém